Entendeu? Não tem. Segundo o general Rocha Paiva, as tentativas do PT de bolivarianizar as forças armadas serão rechaçadas pela cacerna. O partido não conseguirá cooptar o exército, a marinha e nem a aeronáutica, afirmou, mas será um jogo de poder. Os petistas também vão enfrentar dificuldades no ambiente político. Está entendendo, meu povo? Está ouvindo, Brasil? O exército fala mais uma vez e ameaça e desafia o Lula mais uma vez. Lula, te desafiamos. Você não vai conseguir cooptar o exército, a marinha e nem a aeronáutica, afirmou. Será um jogo de poder. Os petistas também vão enfrentar dificuldades no ambiente político. O general Paulo Chagas consegue na mesma linha e acredita que as forças armadas vão impedir os avanços petistas. Os oficiais não aceitarão mudanças na promoção de generais nem aprovação, alterações no currículo das academias militares. Ressaltou, segundo os critérios internacionais, as forças armadas do Brasil estão entre as dez mais importantes do mundo. Nossa formação é profissional. As ideias do PT não vão prosperar. Lula pode ser bandido, mas não é burro. É melhor não mexer nesse vespeiro. Uau! Se isso não é bomba, meu filho, eu não sei o que você espera ser uma bomba. Resposta firme, resposta grave, é uma ameaça e um desafio. O Lula, você tem coragem? Vai pra cima. Porque o Alckmin já tá sentindo gostinho de ser presidente. PT recua e foge de debate sobre o papel das forças armadas. Interessante, já o terceiro vídeo que eu faço, seguido, sobre as forças armadas. Fizemos um vídeo ontem, que era um recado que as forças armadas deram, e um ontem de ontem, aonde o CID foi fardado para a CPMI, mandando um grande recado, uma afronta ao governo Lula. Porque quem enviou, quem mandou o CID ir com a farda foi o exército. O exército mandou um recado. Nunca na nossa história nós tivemos um militar fardado numa CPMI daquela forma. Então foi um recado ao Lula que a própria mídia, o próprio Lula, ficou aborrecidíssimo. Tanto é que muitas pessoas acreditam que essa jogada de terminar com a escola militar é tipo uma revanche, porque o exército bateu de frente com ele. E logo ontem nós falamos que o número dois bateu de frente com eles. O número dois disse, olha, vocês estão errados. Isso é o número dois, cara. O número dois do exército batendo de frente com o Lula, né? Batendo de frente, mostrando que ele fala que, por exemplo, ele não tentaram o golpe antes, durante ou depois. E nós falamos que realmente aquilo ali era uma ameaça ao Lula. O número dois do exército estava dizendo que, olha, antes do Bolsonaro nós não tentamos dar um golpe, durante o Bolsonaro nós não tentamos dar um golpe, e depois do Bolsonaro, agora que você é o presidente Lula, também não vai ter golpe. Ou seja, o Lula não vai poder fazer um comunismo no Brasil porque as Forças Armadas não vão permitir. E agora o Lula fica com medo, né? E foge do debate. Não aceita debater com as Forças Armadas. Isso aqui é um sinal de medo, um sinal de fraqueza do governo Lula, né? Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, né? Sobre a questão das Forças Armadas, essa novidade. E se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Esse mês nós tivemos muita gente nova chegando no canal, graças a você, que tem compartilhado. Muito obrigado. Galera, joga esse vídeo no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Joga você que está no nosso Facebook, coloca no grupo do Facebook. Vamos salvar o nosso Brasil. Nós temos o quê? Três anos para salvar o Brasil. Não tem muito tempo. Eleição que vem, eleição municipal, vamos ganhar os municípios. E a eleição de 2026 vai ser bombástica. Vamos destruir. Muitas pessoas que tinham dúvidas falavam sobre questão de voto impresso, começou a surgir agora que provavelmente teremos voto impresso. Mas vou falar isso no nosso vídeo de quatro horas da tarde, tá bom? Então vamos lá. Se você quer ajudar financeiramente, está ali. O vidagringapix.com. Você pode ajudar a gente quando você quiser. Deixa eu aumentar aqui para você poder ler junto com a gente. Vamos lá. PT recua e foge de debate sobre papel das Forças Armadas. Um dos principais ideólogos do Foro de São Paulo e militante petista, Walter Pomar, criticou a decisão do partido. Galera, lembra que o Foro de São Paulo, que antigamente eles diziam que era uma louquice nossa, loucura nossa. O Muro de Berlim, se eu não estou enganado, caiu em 1989. O Muro de Berlim. Simbolizando a queda do comunismo. Então você vê que o Muro de Berlim caiu em 89 e em 1990 foi criado o Foro de São Paulo. Quer dizer, conforme caiu o comunismo, se levantou o comunismo em outro lado. O Lula, junto com Fidel Castro e companhia, eles não queriam que o comunismo acabasse no mundo. Então, como o comunismo foi sendo destruído na Europa, o Lula teve que salvar o comunismo e criou o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, nada mais, nada menos do que um comunismo que existe aí. Ideias comunistas, como você próprio viu o Lula dizendo que ele tem orgulho de ser comunista. Aí você tem esses idiotas, primeiro que diziam que o Foro de São Paulo não existia, e depois eles dizem que o Foro de São Paulo existe, quer dizer, ok, existe, a gente estava brincando, existe. Mas não tem nenhum poder político. Como é que não tem poder político se o Lula está presente? Se o Fidel Castro estava presente? Se a liderança da esquerda está toda presente? Então, claro que tem muita política, né? É um absurdo que eles falam isso. Vamos lá. O Partido dos Trabalhadores desistiu de convocar uma conferência para debater o papel das Forças Armadas. A legenda divulgou a resolução na segunda-feira, dia 10, depois do encontro do Diretório Nacional. Apenas Volta e Pomar, um dos diólogos do Foro de São Paulo, e histórico militante petista, discordou dos colegas. Pomar criticou a recusa do Diretório a incluir na resolução uma emenda que diz o seguinte. Não se poderá falar em democracia plena no Brasil, enquanto persistir tutela militar. O Diretório Nacional do PT decide convocar uma conferência nacional para debater a política de defesa nacional e o papel das Forças Armadas. Ou seja, o Lula, a visão do Lula, isso aqui eu tenho batido demais no meu canal, é que o Lula quer criar um comunismo no Brasil. Quem é que está aqui e você fala assim, ó, Fábio, eu concordo. Lula quer fazer do Brasil um comunismo. Se você acha que é certo que o Lula quer fazer isso, coloca um. Você acha que não, Fábio, o Lula não tem nenhuma intenção de fazer o Brasil do comunismo, fazer o Brasil do comunismo. Bota dois. Lembrando a você que querer não é poder. Querer ele sempre quis. A defesa dos petistas, ó, o Lula esteve na presidência por oito anos e não fez nada disso. O Lula sempre quis, mas não pôde, por causa das Forças Armadas. As Forças Armadas é o freio do Lula. Então o Lula, ele queria fazer uma reunião e reestruturar as Forças Armadas. Falar o que as Forças Armadas podem e não podem fazer. Como a Suprema Corte já disse, que as Forças Armadas não é o poder moderador. Eles são o poder moderador. O ministro que disse que eles derrotaram o bolsonarismo, esse mesmo ministro disse que eles são a democracia, eles têm o poder. Então esse que é o problema, né? Então a gente tem que abrir o olho para saber o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. Vamos lá. O documento intitulado O Brasil do Presente e do Futuro no Rumo Certo também dedicou espaço para atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos, obviamente. Ao fim do encontro, não se falou no debate sobre os militares. Abortou-se a ideia de convocar uma conferência de defesa às Forças Armadas. Demanda reivindicada por acadêmicos progressistas e por militantes. Vamos lá o que eles falaram. Perdemos a oportunidade de discutir melhor a questão militar no debate sobre o programa de reconstrução e transformação, afirmou Pomar em seu blog. O mesmo ocorreu no governo de transição. Esta atitude contribuiu para sermos surpreendidos pelo 8 de janeiro. Vocês não foram surpreendidos pelo 8 de janeiro. Quem foi surpreendido pelo 8 de janeiro foi o povo. Vocês tinham todas as informações do que ia acontecer. Tudo o que acontece na CPMI, nós temos ali visto documentos documentos comprovando que havia, vocês sabiam, dias antes. O Dino sabia, o Lula sabia, todo mundo sabia. E lembrando a você que o dia 8, o Lula se tornou presidente no dia 1º. Então eles falaram só oito dias de Lula presidente. Só que a transição começou dois meses atrás. Lula se tornou presidente no dia 31. E lá para o dia 12, por aí, já estou meio esquecido, foi quando o Lula foi diplomado. E ali já começou a fazer toda a transição. Então ele teve mais de um mês para se preparar. Então não venha com essa, não venha com essa. Histórico do PT contra as Forças Armadas. Em 2016, o Diretório Nacional do PT aprovou a chamada Resolução sobre Conjuntura. Um documento que se propôs a revisar as ações da legenda daquele ano. Especialmente em razão impeachment e ex-presidente Dilma Roosevelt. O que acontece? O que acontece aqui? Mira Roosevelt a Rousseff. Então o que acontece aqui? É que o PT sempre foi contra as Forças Armadas. E o PT queria implementar o comunismo no Brasil, mas o PT não podia. Ele queria, mas não podia. Por quê? Porque as Forças Armadas não iam permitir. E agora as Forças Armadas já disse que não vamos permitir. Já bateu de frente. Então a jogada do Lula, que eu falei um pouco no vídeo de ontem, era o seguinte. Vamos tentar aproveitar dessa situação onde as pessoas estão muito nervosas, estão pedavidas, as pessoas que estão na porta do quartel se sentem traídas. Então vamos tentar convencê-las a odiar as Forças Armadas para que você faça o que eu quero. Pessoal, odiar as Forças Armadas hoje é fazer o que o Lula quer. É obedecer o Lula. É você cair na armadilha do Lula. É você escorregar na casca de banana do Lula. É fazer a vontade do Lula. Então não faça a vontade do Lula. Não entre nessa armadilha. Não enha. Não caia nessa armadilha. O Lula quer mudar as Forças Armadas, mas ele não pode mudar a sua opinião popular. Na época, a avaliação do PT era que o partido errou ao não ter aprofundado suas políticas mais à esquerda. As lideranças petistas acreditavam que deveriam ter aumentado a influência no Estado sobre as instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e as Forças Armadas. No documento, a sigla revela o objetivo de alterar o currículo das academias militares e de promover oficiais com compromisso democrático nacionalista. Claro! O Lula já disse várias vezes que a democracia é relativa. Então sempre quando o Lula fala de democracia, lembra que ele acredita numa democracia relativa. Bom, só ele sabe o que é dizer isso, né? Democracia relativa. O Lula quando fala em democracia relativa é a mesma fala do Lula das Forças Armadas, a mesma fala do Lula sobre o comunismo. Muitas pessoas dizem que o Lula é um desgoverno. Cara, o Lula sabe o que está fazendo. O Lula está querendo implementar o comunismo no Brasil e está fazendo direitinho. O Lula diz que ser chamado de comunista é uma honra porque ele quer que as pessoas pensem assim. O Lula fala mal das Forças Armadas porque ele quer que todos nós pensemos assim. Então o Lula, ele está sendo muito e muito esperto quando ele faz essas coisas. Então abra a sua mente, não caia na armadilha do Lula. Entenda que o Lula é muito, muito perigoso. E quando ele fala de democracia, ele fala que a democracia é uma democracia é uma democracia de acordo com o Lula, relativa, ele está dizendo que é o seguinte, quando alguém falar que o Lula está rasgando a democracia, ele vai falar que isso não é democracia. Isso é uma democracia relativa. Eles dizem que isso é uma democracia, mas não é. A democracia é o que eu digo, o que o Lula diz. A meia culpa. Petista não foi bem recebido pela cacerna. Eles queriam que os militares tivessem ido às ruas para defender o governo? Perguntou o general Gilberto Pimentel, ex-presidente de clube militar na época do impeachment da Dilma. As Forças Armadas são uma instituição de Estado. O erro deles, entre outros, foi ter tentado nivelar o Brasil a governos populistas como o da Venezuela. Então, quando houve o impeachment da Dilma, a Dilma foi até o Exército para que o Exército desse um golpe de Estado. Se nós, aí sim, nós teríamos um golpe de Estado no Brasil. Só que aquela coisa que eu falo muito para vocês no nosso canal, nós temos que ter a capacidade de entender a diferença entre governo e Estado. O Lula é governo, a Dilma é governo. O Estado brasileiro não é petista. O Estado brasileiro não é comunista. O Estado brasileiro é o tucano, é a direita limpinha, são o que nós chamamos de globalista. Quando a gente usa a palavra tucano, a palavra direita limpinha, a palavra esquerda limpinha, a palavra direita permitida, é sinônimo de globalistas. Eles são os globalistas que a gente vê hoje. Então, a Dilma tentou dar um golpe, o PT tentou dar um golpe, mas, como o general falou, vocês acham que nós iríamos fazer isso? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Nunca iria acontecer isso. Mas é o que o Lula quer. Como eu falei para você, a pessoa fala assim, mas o Lula nunca fez o comunismo no Brasil? Aqui foi quando o Lula abriu as portas para o comunismo e ia fazer. Se as Forças Armadas tivessem aceitado e impedido o impeachment da Dilma, e de repente feito o que eles iriam fazer num golpe, aí o Brasil já era um comunismo nessa época, a gente estava tudo lascado, entendeu? Em setembro do ano passado, o ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, endossou as ideias de genônimo. E foi além disso, que o PT tem o objetivo de criar uma Guarda Nacional, disponibilizar as Forças Armadas. Olha isso, cara. Criar uma Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas. Então ele quer uma Guarda Nacional que é totalmente ideológica e só vai conseguir fazer isso se nós ficarmos nessa babaquice de tocar pedra nas Forças Armadas. Já falei para vocês, mas as pessoas não aprendem, não querem abrir os olhos. Se você continuar fazendo isso, você está fazendo a vontade do Lula. Lula vai criar uma Guarda Nacional totalmente ideológica e aí ele vai estar cada vez mais próximo de ter um comunismo no Brasil. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Vamos lá. Eu parei aqui. Vamos ler de novo. O ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, endossou as ideias de genuíno e foi além. Disse que o PT tem o objetivo de criar uma Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas. A iniciativa é similar adotada por Chaves na Venezuela, que tirou o Exército a responsabilidade de atuar em crises relacionadas à segurança pública. É fazer tipo, por exemplo, quando você tem o Ortega. O Ortega, se você tentar ir para a rua, ele chama a Guarda Nacional dele e baixa o couro. Não tem ninguém que vá para a rua. Entendeu? Não tem. Segundo o general Rocha Paiva, as tentativas do PT de bolivarianizar as Forças Armadas serão rechaçadas pela cacerna. O partido não conseguirá cooptar o Exército, a Marinha e nem a Aeronáutica. afirmou. Mas será um jogo de poder. Os petistas também vão enfrentar dificuldades no ambiente político. Está entendendo, meu povo? Está ouvindo, Brasil? O Exército, ele fala mais uma vez e ameaça e desafia o Lula mais uma vez. Lula, te desafiamos. Você não vai conseguir cooptar o Exército, a Marinha e nem a Aeronáutica. afirmou. Será um jogo de poder. Os petistas também vão enfrentar dificuldades no ambiente político. O general Paulo Chagas consegue na mesma linha e acredita que as Forças Armadas vão impedir os avanços petistas. Os oficiais não aceitarão mudanças na promoção de generais nem aprovação, alterações no currículo das academias militares. Ressaltou, segundo os critérios internacionais, as Forças Armadas do Brasil estão entre as dez mais importantes do mundo. Nossa formação é profissional. As ideias do PT não vão prosperar. Lula pode ser bandido, mas não é burro. É melhor não mexer nesse vespeiro. Uau! Se isso não é bomba, meu filho, eu não sei o que você espera ser uma bomba. Resposta firme, resposta grave, é uma ameaça e um desafio. O Lula, você tem coragem? Vai pra cima. Porque o Alckmin já está sentindo gostinho de ser presidente. O Lula viajou tanto, mas tanto, fora do Brasil, que o Alckmin já está sentindo gostinho do que é ser presidente do Brasil. É só o Lula continuar se atrever a tentar fazer o que o Chaves fez. Fazer um comunismo no Brasil. Não tem chances. Eu falo pra você com toda clareza, talvez eu seja o único, eu seja aquele lobo solitário que fique repetindo essas coisas pra você. Como repetir que o Brasil não ia virar a Argentina? Como repetir que o Brasil não vai virar a Venezuela? E repito que o Brasil não vai virar comunismo. E falo mais, está mais fácil o Brasil se tornar, se perpetuar a direita, a direita limpinha, os conservadores no poder pra sempre, do que o próprio PT. Então, estamos aí o que freia os petistas. O que freia os petistas é as Forças Armadas. Fábio, mas eu estou decepcionado. Eu entendo, eu entendo que você está decepcionado, eu entendo que você se sente traído, mas a realidade é uma só. Se é ruim com eles, imagina sem eles. Imagina o Lula com as Forças Armadas fazendo tudo que ele quer. Imagina o Lula sendo um ditador das Forças Armadas. Imagina o Lula tendo uma guarda nacional aonde todos os soldados sejam comunistas. Imagina o Lula, por exemplo, você vê hoje o Maduro, se você não sabe, aquele grupo Wagner estão na Venezuela, os russos treinando junto com os soldados do Maduro. Imagina você ter soldados russos no Brasil para bater no povo brasileiro, porque você sabe que o povo brasileiro é desarmado. Então, não tem o que fazer. Então, abra sua mente e entenda umas vezes por todas o nosso freio. A única coisa que pode frear o Lula são nossas Forças Armadas. Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido até o final. Bota três mãozinhas assim para que eu saiba que você realmente assistiu até o final. Deus abençoe. Vejo vocês às quatro da tarde. Um abraço. Tchau. Tchau.